Música Viatura blindada realiza tiro real e organizações militares recebem as primeiras unidades do Radar Saber M60. Acompanhe. 18 toneladas de peso, com capacidade para transportar 11 homens e uma carga útil de até 3 toneladas. Essas são algumas das características da viatura blindada de transporte de pessoal média de rodas, batizada de Guarani, que compõe a nova família de blindados de rodas do Exército Brasileiro. No dia 11 de outubro, essa viatura demonstrou a capacidade do seu sistema de armas para um grupo seleto de pessoas no Centro de Avaliações do Exército. A atividade ocorreu no campo de provas da Marambaia, no Rio de Janeiro, e foi acompanhada pelo ministro da Defesa, Celso Amorim, pelo comandante do Exército, General Enzo, além de uma comitiva de autoridades civis, militares e do Exército Argentino. O Guarani é anfíbio, possui proteção balística contra munição calibre 7,62 mm perfurante e pode alcançar a velocidade de 100 km por hora. Dotado de uma torre automatizada com canhão 30 mm e de metralhadora 7,62 mm, o blindado executou disparos em alvos fixos a 150, 500 e 1.500 metros e atingiu precisamente alvos móveis, localizados a mil metros, rastreando-os automaticamente por meio de mira eletrônica. A viatura percorreu ainda um terreno acidentado, demonstrando sua elevada mobilidade. Atualmente, é um dos materiais de emprego militar em fase de testes no CAEX, sendo avaliado em duas vertentes. A vertente técnica praticamente fica dentro do campo, onde nós procuramos levar o material ao seu valor extremo, a sua situação mais extrema de desempenho. E a vertente operacional é onde se procura colocar o material mais próximo à realidade operacional. De preferência, numa tropa ou numa unidade militar que completam esse processo de avaliação. No mesmo dia de atividades, também foram entregues os dois primeiros exemplares do Radarça BM-60, como parte da reestruturação da artilharia antiaérea. Esse material de emprego militar foi desenvolvido com tecnologia 100% nacional. Capitão Alves, quais são as características desse equipamento? Bom, ele é um radar de defesa antiaérea para detecção de alvos aéreos até 60 quilômetros de distância e 5 mil metros de altura. E ele se presta a defesa antiaérea para ser utilizada pela nossa artilharia antiaérea e também se presta a vigilância de fronteiras, a defesa de pontos sensíveis para fins civis e a controle de tráfego aéreo, sendo compatível com todos os equipamentos da Força Aérea. Receberam os primeiros radares, a escola de artilharia de costa e antiaérea e o segundo grupo de artilharia antiaérea. O Radarça BM-60 também pode ser empregado na segurança do espaço aéreo de grandes eventos, como ocorreu no Rio de Janeiro durante os Jogos Mundiais Militares de forma experimental. A previsão é que seja novamente utilizado para esse fim durante a Copa e as Olimpíadas. O emprego da viatura blindada Guarani e do Radarça BM-60 faz parte do processo de transformação do Exército Brasileiro. É um material que moderniza o equipamento que nós já dispomos na tropa. Nos traz aí uma perspectiva muito boa para a implantação do conceito de transformação do Exército. Nós queremos que o Exército saia da era industrial e entre na era do conhecimento. E esse exemplo que hoje nós tivemos da capacidade desse blindado Guarani, a demonstração de tiro que foi com esse canhão de 30 e também a entrega efetiva dos primeiros radares do Saber, no caso M60, mostra bem isso. Estamos todos de parabéns, o Exército evidentemente, porque sobretudo o projeto dele, no caso inclusive do veículo patente, é do Exército, embora produzido pela Iveco, que é uma empresa também instalada no Brasil. E no outro caso aqui também temos uma empresa brasileira que é o Arbisat produzindo. Termina aqui mais um Exército Notícias. Outras matérias você acompanha em nossas mídias sociais e em nosso portal eletrônico www.exército.gov.br. Até a próxima!